E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Uns dias aí ausente, né galera? Mas estamos de volta com tudo e com força. Galera, eu vou estar mostrando e atualizando como fazer a Van Speedo Modded. É, pra isso tá galera, a gente vai precisar estar em uma sessão de convite, inicialmente, tá? Com a ajuda de um amigo, porque a gente vai fazer tudo utilizando o glitch de pegar ou doar carro para o amigo, o GC2F. Então, precisamos ter a Speedo original, obviamente, né? Quando a gente compra a boate, ela já vem aqui dentro, né? Porém, vocês podem ver que a minha está sem mod algum, tá? Galera, eu vou estar mostrando o glitch, atualizando, porque tem quase um ano que eu trouxe esse glitch, tá? E ainda continua funcionando. Então, muita gente me perguntando e vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Siga o tutorial, que é muito simples, porém, vamos precisar ter bastante cuidado, tá galera? Porque vai ter hora que a gente vai precisar ir para a sessão pública, ok? Bom, a gente precisa ter também o nosso centro de operações móvel, tá? E no espaço 2, a configuração tem que ser a seguinte, oficina de armas ou módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Aqui dentro, vocês vão deixar inicialmente um veículo que vai estar perdendo um Elege, ou uma Sanches, ou uma Faggio, enfim. O carro que vocês vão estar descartando, ok? Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, porque tem informações, se vocês pularem o vídeo, obviamente que não vai pegar o glitch todo, ok? Vamos nessa aí, porque a gente vai bugar aqui o GC2F, não vou mostrar, tá? Mas vou deixar o link no primeiro comentário fixado, para quem não sabe fazer o glitch. Bom, já estou bugado aqui no GC2F, já trouxe o meu centro de operações móvel para o local adequado, aonde a gente faz o glitch, tá? O amigo já está aqui, e eu vou fazer com um carro comum, tá galera? Mode, exatamente. Mas se você quiser, pode pegar aí um Hot Ring do amigo, é o carro das estampas, com a estampa que você quiser, com as rodas que você quiser, ou o vagrante também, colocando a estampa que você quiser, que vai pegar a estampa. No meu caso, eu vou fazer com um carro comum, sem estampa, porque eu já tenho a estampa desbloqueada, a estampa que eu quero, ok? Então, vamos lá. Olha só, setinha da direita, essa moto já está armazenada dentro do meu com, o amigo ficou lá na posição de Option ou Start, tá? Ele foi expulso, tá? Agora, o que a gente vai fazer, tá galera? Presta atenção aí, porque a gente vai pegar o veículo, tá? Normalmente, tá? Aquele Nero, ok? A gente vai pegar ele normalmente, que é o carro que o amigo me passou, está me passando. Então, eu coloco setinha para baixo, no personagem do Franklin, umas três vezes, e vou subir na bolinha azul. Clico para entrar sozinho, pressiono o setinha para baixo e analógico direito para cima, solto os dois juntos, vai dar o alerta. Tá galera? Se não der para fazer isso, então, siga qualquer jogador com modo de mira diferente, tá? Para mim deu certo, caí no limbo, entre no veículo e... Bom, o veículo já é meu, já está salvo aqui dentro do centro de operações móvel, tá? Eu poderia ter saído com o veículo aqui, sem maiores problemas, ok? Porque a gente, chegando aqui fora, a gente vai solicitar este veículo, tá galera? Então, vamos lá. Vou abrir o menu de interação e vou solicitar o veículo que está dentro do centro de operações móvel. Obviamente, que é o veículo que a gente acabara de pegar do amigo, ok? Simples e fácil, tá galera? A gente vai ter que ter um pouco de cuidado na segunda etapa, tá? Do glitch, porque a gente vai estar em uma sessão pública. Então, olha só. Pego o veículo que eu acabei de pegar. Vamos bugar com ele novamente na traseira do com, ok? Olha só. Setinha da direita. O amigo está lá no start ou no option. Ele será expulso. Vou afastar o veículo aqui um pouco, tá? E vou devolver este veículo ao armazenamento. Exatamente. Então, eu venho aqui, retorno o veículo, abro o menu de interação e solicito a minha van Speedo ali, ó. Em veículos, tá galera? Solicite a sua van Speedo original. Olha só. Ela já chegou ali. Então, vamos fazer o mesmo processo aqui para estar pegando a nossa Speedo. Vou dar uma acelerada nessa parte que eu já mostrei aqui inicialmente, ok? Caímos no limbo. Então, é só pegar a nossa própria van Speedo, tá? Galera, eu não costumo queimar essa van Speedo. Eu sempre gosto de guardar esta van original. Então, eu vou ligar para o mecânico e vou solicitar um veículo que esteja na B2, na B3 ou na B4 para a gente estar salvando esta van que eu não gosto de queimá-la, tá? Pode ser que a gente utilize ela em gritos futuros. Então, eu vou salvá-la aqui, ó. Vou solicitar um veículo que está lá na B2. Vou solicitar mesmo um Deluxo, tá? E aí, a gente vai bugar novamente na traseira do com para que a gente possa estar colocando a van Speedo lá na B2, ok? Mais uma acelerada aqui. Fazendo todo o processo de pegar o veículo. Pronto, ok? Bom, agora com este próprio veículo eu vou até a minha boate, tá galera? Olha só, vou dar uma acelerada aqui também, para não estender mais ainda este tutorial, ok? Mas é isso. A gente vai até a nossa boate. Obviamente que a gente vai desbugar, porque vamos entrar aqui na B1, né? É onde fica a Speedo e os dois caminhões da boate. E veja que o veículo que eu acabei de pegar do amigo já está na vaga da van Speedo. É isso que tem que acontecer, ok? Como eu disse, pode ser um Revolter, né? Com uma estampa. Pode ser o Hot Ring com a estampa que você quer. Pode ser também o Vagrant, né? Que é o carro também das estampas, tá? Porque agora a gente vai fazer a nossa van Speedo. E para isso acontecer, precisamos estar em uma sessão pública. E precisamos ter também alguma coisa para se vender, tá galera? Aqui na boate. Coisa mínima, mas tem que ter. Deixei em última localização. Olha só, vou forçar o Save para eu nascer dentro da boate ou não, não tem problema. E vamos para uma sessão pública. Ou seja, vamos encontrar nova sessão. Olha só, ok? Já vou dar uma acelerada aqui também. Chegando na sessão pública, tá galera? A gente vai convidar o amigo para estar vindo para esta sessão. Olha só, eu já cheguei, ok? Convide o amigo, tá galera? Olha só, já cheguei aqui o amigo. Por incrível que pareça, eu cheguei em uma sessão sozinho aqui, tá galera? Então, eu já convidei o amigo. Só tem nós dois. Registrem como chefe ou motoclube. Vem aqui no computador do escritório da boate. Vamos aqui, ó. Vender produtos. Veja só que o meu estoque aqui embaixo, tá galera? Está um pouco mais de 200 mil. Para não vender tudo, eu venho aqui em cima. Porque a gente vende o mínimo. Confirmo. E a gente vai sair lá fora para estar vendendo. Já com a nossa van Speedo modded. Exatamente. Olha só, o amigo está aqui perto de mim. Está passivado, né? Então, olha só galera. Já pegou todo o mod daquele veículo que eu peguei do amigo. Ok? Então, agora é hora da gente estar iniciando o processo de salvar esta van. Porque, quem não sabe, não tem como pegar esta van, tá galera? Porque é da Blacklist, né? Enfim. Então, olha só. O amigo vai chegar ali do lado do passageiro e vai começar a apertar o triângulo. Veja que não tem efeito algum, tá galera? Porque eu ainda estou na sessão. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar a última localização aqui fora. Ok? Troquem qualquer coisa no traje aí. Só mesmo para dar o save no canto inferior direito. Tá? Olha só. Vou trocar o óculos aqui. Vai salvar no canto inferior direito a bolinha. Vou apertar Option ou Start e vamos até o Criador. Ok? Suba para o Criador e veja que o amigo vai continuar apertando o Triângulo ou o Y. Não pare de apertar, tá? O amigo, porque assim ele consegue, olha só galera, quebrar o vidro. Enquanto a gente está indo para o Criador, ele consegue quebrar o vidro da van Speedo. Olha só. O momento que ele vai quebrar o vidro, tá? E ele entra para dentro da van Speedo. Exatamente. E ele já pode ir lá para o local onde a gente costuma pegar os veículos. Bom, eu estou aqui no Criador, então eu vou criar uma sessão de convite. Exatamente. Já para a gente estar chegando na sessão bugado, sem precisar que o amigo saia do veículo. Ok? Então já estou dando uma acelerada aqui, chegando na sessão de convite. Vou devolver este de luxo, né? Que estava dentro do com. Ele veio comigo. Então eu vou devolvê-lo ao armazenamento. Vou abrir o menu de interação, tá? E venho aqui, ó, propriedades móvel, Terrorbyte. E vou solicitar a minha opressora MK2, que se encontra dentro do Terrorbyte. Pois a gente vai fazer o glitch, tá galera? De bugar sozinho. Olha só que o amigo me manda um convite de jogo coletivo lá da sessão aonde ele está. Eu aceito aqui, espero o primeiro alerta e vou cancelar, simplesmente para que o alerta venha mais rápido. Olha só, vou lá de novo. Cancelo o alerta, tá? E agora eu vou pegar a minha MK2, que está armazenada dentro do Terrorbyte. O que a gente tem que fazer aqui? Eu já trouxe esse método, tá galera? Vou colocar aqui, tá? Olha só, vou seguir o amigo primeiro. O alerta está demorando, cancelo. Então eu vou seguir o amigo e acelerar para entrar na garagem do Terrorbyte. Espero o alerta e confirmo o alerta. Olha a bugada que deu. E automaticamente a gente já vai para a sessão do amigo bugado, ok? Então, vou dar mais uma acelerada aqui, para não estender mais ainda este tutorial. Já cheguei na sessão e já estamos bugado. Estou na sessão do amigo, abro o menu de interação, solicite o centro de operações móvel. Ainda continua na sessão o amigo, somente ele, tá? Demos sorte, tá galera? Mas não é toda hora que a gente vai achar uma sessão vazia do jeito que a gente achou, tá? O meu com já apareceu, então vamos até o ponto. Chegando aqui, olha ali que o amigo já está com a van Speedo no local. Devolvo a moto, tá? A MK2. Solicito o veículo que está dentro do centro de operações móvel. Para a gente estar bugando, ok? Agora o processo é simples. Basta a gente pegar a própria van Speedo que o amigo está nela. Então, olha só, o veículo que está dentro do com é este de luxo. Eu vou queimar ele mesmo, sem problema. O amigo sai da van por alguns segundos, não tem problema, tá? Ele fica no Option ou Start e a gente vai chegar na traseira do caminhão. Vamos colocar setinha da direita, o amigo será expulso, ok? Vou dar uma ré aqui, saio do veículo, tá? Como a gente bugou com a opressora MK2, não podemos ir no personagem do Franklin. Tem que entrar direto aqui, entrar sozinho no com. Deu a tela preta? Assim a gente tem que seguir qualquer jogador com modo de mira diferente. Para quem não sabe, quem fizer o método, tá galera, da opressora MK2, para estar bugando o GC2F, tem que fazer este processo aqui, tá? Só o esquema que a gente buga lá no elevador da boate, é que a gente faz o método, tá? De colocar a setinha para baixo e o analógico para cima. Olha só, já estou bugado. Então, eu entro dentro da van Speedo e agora, já é minha, a van Speedo que eu acabei de criar, ok? Bom, agora a gente tem que mandar essa van Speedo lá para a vaga da galera da boate. Então, a gente vai solicitar ao mecânico qualquer veículo que tenha, que esteja, melhor dizendo, lá na garagem B2, ok? Estou ligando para o mecânico, é simples, continua funcionando, tá galera? Há bastante tempo esse glitch, então aproveite, estou atualizando vocês, porque tem mais, acho que quase um ano, né? Que eu não trazia este método e com o decorrer desse glitch, eu vou mostrar outros em cima deste mesmo glitch da van Mobit. Ok galera? Aguarde aí as cenas dos próximos capítulos. O amigo vai entrar novamente no veículo, fica no Start ou no Option, ele é expulso, porque eu coloquei setinha da direita. Deixo o veículo aqui, venho novamente, eu tenho que seguir qualquer jogador com mira diferente, ok? Cancelo e vou pegar o próprio veículo, no caso o Deluxo. Bom, agora eu volto para este veículo aqui, pode ser, para a gente estar indo lá na boate conferir se realmente está tudo ok com a nossa van Speedo que a gente acabou de criá-la, né? Vamos nessa, primeiro eu vou entrar aqui na B2 para mostrar para vocês que ela já está aqui na minha garagem e lembrando, a garagem B2 agora tem que estar completamente cheia, tá galera? Olha só que a minha garagem está cheia, então deixe a garagem de vocês full, ou seja, completa com todas as vagas aí, ok? Olha só, então galera eu vou agora procurar um veículo que eu vou estar perdendo, no caso aqui eu tenho um LEG RH8 aqui na B3, vou colocar ele aqui na B2 e vamos até a garagem B1, é a garagem da van Speedo, ok? Porque o nosso veículo ainda se encontra aqui, ok? Vou sair agora acelerando, obviamente lá para fora e vamos colocar este veículo na B2, ok? Olha só, B2 tem que dar garagem cheia, eu confirmo e vamos substituir. Galera, aqui fica a opção de vocês, tá? Ou substituir em cima da van Speedo que já está ali, ok? Ou então coloque em cima de um carro que vão estar perdendo, eu gosto de colocar em cima de um carro que estou perdendo, porque eu fico com mais uma opção de van aqui, modded, na minha garagem. Entro na van Speedo agora, modded, né? Setinha da direita e façam qualquer modificação. Então, como eu disse no início do vídeo, eu tenho, tá galera, já a estampa que eu quero aqui desbloqueada. Mas, quem não tiver, eu disse, tá galera, basta fazer com o Hot Ring ou então com o Vagrant, né? O carro das estampas também, para estar passando toda a estampa desses dois veículos que eu acabei de mencionar. Então, eu já coloquei aquela monocromática, venho na B1, tá galera? E tá aí galera, sensacional, simples, muito fácil, é um pouco extenso? É, mas vale a pena para você estar fazendo quantas Speedos moddedes você quiser. E lembrando, dá para fazer o Magic Car to Car também, através, com essas estampas, com essas van Speedos moddedes, ok? Então, like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal cada vez mais por este mundão lá fora. Desculpe o vídeo longo, mas o tutorial é para quem não sabia desse glitch aí, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto.